Estamos de volta pra fofocar muito. Menino, tá muito, tá muito. Você gostou? Gostei da brusinha também, viu? Gostei, vou ver se eu compro ela depois, porque né gente, é tudo emprestado aqui, né? É, deixa eu ter uma foto assim, andando na Paulista, fazendo estilo, com óculos olhando de lado assim. Vou pedir umas dicas para a Jean Rios, né? Nosso querido amigo aqui do Vitrino do Artesanato, que ele é o modelo da Gazeta, né? Amor, vamos fazer uma prévia? Vamos fazer uma prévia, sim, porque tem um monte de coisa pra compartilhar com vocês aqui, viu? Então, temos aí a revelação do motivo, ou melhor, do que pode ter sido o motivo do fim do casamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho. Ah, temos uma possibilidade. Sim, amiga, e não é legal, não é legal, não é legal, não é legal, não é nada legal. Não dá nem pra brincar tanto? Não é nada legal. É feio? É feio. É feio. Daqui a pouco a gente vai comentar com vocês. Tá bom. Também vamos falar de um outro casal, só que esse havia se separado e agora reatou. Separou e reatou. Separou e reatou. Bom. Não sei se isso é bom também, que vocês vão ter que colaborar com a gente aqui no Arroba Revista da Cidade, porque esse caso, desse casal que reatou, foi caso de polícia, tá, gente? Foi caso babadeiro do ano passado. Então, já entra aqui no Arroba Revista da Cidade e já dá o seu palpite, porque a gente fica sempre aí com uma puguinha atrás da orelha, né? Quando tem polícia envolvida na história, né? Claro, né? E não estamos falando de Naldo e Moranguinho, não, tá? É outro casal, viu, gente? É, era isso que eu ia perguntar. Será que o Naldo é o Moranguinho de novo? Não é, não é. É um casal aí que a gente parou de falar, ó, já tem um tempão. Mas a gente vai falar novamente hoje, porque descobriram aí que eles reataram. Vamos falar também de problemas judiciais. Anitta, taca a corda no pescoço. Por quê? Tem que pagar uma multa bizarra lá pra ex-empresária dela. Daqui a pouco eu vou falar os detalhes dessa história. Ah, aquela história antiga. Sim, que nem tá perto de acabar, não, meu bem. Não, você tem confusão. E tem um apresentador aí, que tá há anos na TV, que agora foi demitido de vez. Foi demitido de vez. Jura? Depois de quantos anos? Sei lá. Desde, eu acho que ia fazer 14 anos que ele tava na TV. Nossa. Diretão assim, sabe? Sem parar. Sem parar. E aí agora foi dispensado? Foi demitido. Demitido, demitido, demitido. A gente vai contar os detalhes dessa demissão daqui a pouco pra vocês. E também temos coisas de outro lado, paraíso, pra contar, viu, gente? Ah, eu quero muito saber. Revirar voltas importantes aí nessa novela, viu, Mar? Ontem eu só fiquei bem de olho pra poder tricotar aqui com você. É ótimo. Fiquei de olho em todos os detalhes, fiquei assim, ó. Mas realmente aconteceu muita coisa. E hoje é o casamento. Hoje é o casamento da Clara e do Renato, gente. É, na verdade é aquele casamento que não vai ter casamento, né? Que a gente já contou aqui ontem pra vocês, né? Não pode esquecer disso, que a Clara vai lá, ó, vai entrar ao som daquela música do Bon Jovi. Tem aí na agulha já, Galdino? Aquela música pesadaça, porque, ó, é aquele momento em que a Clara, a hora que toca aquela música na novela, é a hora que a Clara vai aprontar, gente. Parece que ela incorpora. E hoje tem. E hoje tem. Nossa. É, vem um olhar. Vem o tal do olhar que eu te falei desde a volta dela, que eu pensei que ela fosse sustentar isso, mas é porque ela é uma boa pessoa, não é o tempo inteiro com a sensação de vingança. Não, mas pensa, aquele lance, quando ela voltou na novela, assim, ela tava assim, imagina, com 10 anos de revolta, pra sair, ó, e ó. Não, ó, ali ela arrasou. Mas ontem também, ó, ela deu uma arrasada na novela, né? Então, ontem também, gostei bastante. A hora que a Sofia se deu bem mal lá na delegacia. Veio o olhar, né, de novo. Foi na delegacia, né? Foi na hora que ela tava... Foi na casa dela. Exato. É, ali foi bem engraçado. Aí aquela cara da Clara de... Ela consegue fazer, eu não sei se consegue fazer o olhar. Claro que não, eu não sou ator, gente. Não consigo também fazer o olhar. Não sei. Não dá, não dá, não dá. Não tô com raiva, né? Também não. Então, deixa pra lá. Eu acho que se eu fosse ator, ia me dar muito mal, amiga, porque eu não sei chorar. Ah, mas não é, tem técnica. Tem técnica? Tem todo um estragê. Não me peça pra chorar agora, porque tá muito fácil. Ah, agora tá fácil. Eu choro por qualquer coisa. Amor, conta pra gente quem que tá aniversariando hoje. Sim, a gente tem uma lista muito especial. A gente já tinha antecipado ontem, que hoje seria aniversário dele. E a gente vai reforçar aí pra vocês, né? Que é o Lúcio Mauro. Tá fazendo 91 anos hoje. Parabéns pra você, Lúcio Mauro. Beijão pra ele. Hoje também é aniversário do novelista, né? Do autor de novelas, o Manuel Cardos. Ele que vai vir aí muito em breve, muito em breve não. Acho que o ano que vem com uma nova minissérie na Globo. É, ele vai fazer minissérie. Depois da última novela que ele fez lá na Globo, ele tomou uma geladeirazinha, porque o pessoal não tava gostando muito das coisas que ele tava fazendo, né? É, mas não foi bem a última novela, né? Sempre é muito... Ele vai muito bem, faz bastante sucesso. É, mas a última que ele fez em família foi uma tragédia. Mas tudo bem, é muito talentoso. Ele tem novelas maravilhosas que eu amo de paixão. Sucesso pra você, muita luz pra você. Viu, Maneco? Então, hoje também é aniversário de... De um cantor. Quem é o cantor? Quem? Quando a Luciana Magalhães faz cara de que não faz ideia, é porque realmente é difícil. Quem é o cantor? Eu não sei, você sabe? Não faço a mínima ideia. Eu jamais acertaria. Só vendo foto dele mesmo que eu acertaria. Não, rolou um silêncio interior na minha mente que eu fui atrás de alguns arquivos, sabe? Tem um apresentador que adora ele. Ah. E ele sempre tá lá no programa dele. Um apresentador que sempre adora ele. Que adora muito ele e esse cantor tá sempre lá no programa dele. Lá do SBT. Que canal que é? Ah, do SBT. Posso perguntar? No programa do Raul Gil. Posso pedir ajuda pros universitários? Não. Não, vamos logo, vai. Hoje é aniversário do cantor Rick Valle. Ah, Rick Valle. Parabéns pra você, Rick. Olha, eu realmente, me desculpe, Rick. Ah, tudo bem. Eu não encorri a sua música. Perdoa eu. Tá tudo certo. Ele fez bastante sucesso há uns anos e agora tá meio subidinho, mas tudo bem, acontece, né? Hoje também é aniversário da ginasta Simone Biles. Parabéns pra você, Simone. Ai, beijão pra ela. Que bombou na última Olimpíada, né? Sim. Que talento essa menina. Passou por uma situação complicada também, recentemente. Pois é. E hoje também é aniversário do ator Michael Caine. Parabéns pra você, Michael. Nossa, maravilhoso. Incrível. E sabe de quem é aniversário hoje também? Ah. Você não faz ideia? Hoje é aniversário da Rádio Gazeta AM. Ah, lógico que eu faço ideia. Que está completando 75 anos aí no ar. Gente, 75 anos. É muito tempo. É muita história pra contar. A gente tá falando lá em 1943, que o empresário, jornalista Casper Líbero fundou essa rádio, que aí não parou de crescer até hoje, né? Pois é, não. E a história dela é maravilhosa. A gente tem um VT pra mostrar, diretoras? Que a gente já poderia colocar o VT e depois a gente conta a história da Gazeta aqui. É verdade. O que você acha? Então vamos mostrar. Ah, temos um videozinho. Vamos ver. A direção da Rádio Gazeta foi entregue em 30 anos a um grupo de velhos jornalistas que saberão, auxiliados pela tradição brasileira, pela nossa cultura, pelo patriotismo da nossa gente, e pelo amor a São Paulo e o Brasil, conduzir a Rádio Gazeta, as suas finalidades intelectuais, artísticas e patrióticas. Ai, maravilha. Gente, eu fico pensando, 75 anos, quantas transformações não foram passando, né? Exato. Porque primeiro seguiu uma linha educativa, primeiro a gente foi numa linha mais educativa e depois a gente foi na linha esportiva e foi agregando notícia, ficou muito famoso. Você tem uma ideia, antes tinha toda uma sinfonia, tinha uma orquestra. Sim, a orquestra atuava ao vivo na rádio, gente, a orquestra sinfônica, não é qualquer rádio que consegue ter uma estrutura para ter uma orquestra tocando ao vivo. Então isso marca a história da nossa rádio, né? E aí nem você pontuou, né, Má? No momento em que a Rádio Gazeta deu essa atenção maior também ao esporte, nossa, foram revelados diversos nomes, diversos nomes importantes para o jornalismo esportivo, passaram pela nossa Fundação Caspé Líbero, né? E muita gente não tem ideia, a gente está falando de Galvão Bueno. Galvão Bueno, gente, vocês sabiam que Galvão Bueno já foi daqui da casa? Pois é. Então, é isso, né? Já foi nosso. Galvão Bueno, Mauro Betting, a lista é grande, ó, vou falar aqui para vocês. É o Galvão Bueno, o Júnior, o José Italiano, o Mauro Betting, o Pedro Luiz, a Regiane Ritter, o Enio Rodrigues e muitos, muitos outros nomes importantes passaram pelas ondas da rádio aí. Que legal, que orgulho e parabéns para a nossa Gazzeta. E, bom, a Regiane Ritter continua com a gente, a gente falou no Internacional da Mulher, né? Ela foi pioneira, então ela arrebenta, manda muito bem. Com certeza. A gente tem um orgulho danado de, assim, de ter essa equipe, né? Esse time todo com a gente, isso é sucesso, isso é quem gosta do que faz, isso é dedicação. Bom, e hoje, né, como é o aniversário aqui da nossa querida Rádio Gazeta M, vai ter uma festa. E vocês estão todos convidados para participar, tá? Vai ser hoje na parte da tarde. Deixa eu pegar aqui o horário certinho. Das quatro da tarde até as seis da tarde vai ter show, ó, vai ter apresentação do Oswaldinho Cuica, do Sampa Criu e da Roberta Campos. E vai ser aqui no Auditório da Gazeta. Que legal. E quem não puder vir, pode acompanhar, de repente, pelo aplicativo da Gazeta? Então, assim, quando eu falei para vocês que vocês são convidados, vocês podem vir até o Auditório da Gazeta, assim, às quatro da tarde. Ah, que legal, que legal. E aí, se você não conseguir acompanhar pessoalmente, você pode acompanhar aí pela rádio, né, pelo AM 890 KHz, pelo site da gazetaam.com, pelo aplicativo, que está disponível aí nas plataformas iOS e Android e também pela live na página do Facebook da Gazeta AM. Nossa, vai ser uma festa tão legal. Participar dessa festa, né, gente? 75 anos e vai ter um monte de gente bacana aqui se apresentando. Não tem como perder. É legal que quem não puder vir, aí já acompanha pela live também. Ai, facilita tanto essas redes sociais hoje, né? Você entra ali ao vivo, acabou. Tá tudo certo. Então, parabéns para a nossa Gazeta AM, 75 anos de história. E a gente faz parte de tudo isso. Com certeza. Gostoso, né? Muito bom, muito bom. Bora fofocar. Vamos lá, já vamos começar com notícia pesadona, gente. Ai, gente. Eita, nós. E essa daqui, eu até, até quase caí para trás. É da separação da Luciana Gimenez com o Marcelo de Carvalho. Então, o que que aconteceu? Por que que ele separa? Olha o que o Léo Dias descobriu, gente. Foi o seguinte, o Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV, ele comprou um lenço numa loja, super chique, dessas caré-ré-ré-ré-rimas, sabe? Aquelas inimagináveis para a gente comprar. Sim, sim, exato. Que é um carro popular, praticamente, o valor do lenço. Brincadeira, gente. Não é tanto assim, mas é mais de mil reais, com certeza. Aí, o que acontece? A Luciana Gimenez, que é cliente nessa loja, foi lá depois de um tempo, né, 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 e aí veio um vendedor e falou assim, Ei, dona Luciana, a senhora gostou do lenço que o senhor Marcelo comprou para a senhora? Era um lenço feminino? Era. E aí, segundo o conto Léo Dias, gente, a Luciana ficou pé da vida. E aí, ela foi tirar satisfação com o Marcelo. E aí, o Marcelo pegou e falou assim, ah, na verdade, eu comprei esse lenço para a mulher de um amigo meu, que está fazendo aniversário, né, 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 né. Só que a Luciana não, ela não engoliu essa história. E aí, percebeu que havia uma terceira pessoa na história e pediu o divórcio de Marcelo de Carvalho. Bom, nem a Luciana e nem o Marcelo confirmaram essa história, né, os representantes deles, mas, segundo o Léo Dias, foi isso que azedou o casamento e fez a Luciana pedir a separação. Então, depois que ela descobriu a história do lenço, aí sim ela enxergou que havia mesmo uma terceira pessoa. Exatamente. Ela deve ter dado uma vasculhada, né, ou uma do detetive, de repente. Porque assim, né, gente, é um presente muito caro, né, é um presente muito caro. Dessa grife aqui, em especial, é muito caro, é uma das grifes mais pirateadas que existem, dessas... Ah, já imagino qual seja. É aquela que tem até um catálogo que tem o nome dela, sabe? Sei, sei, sei. Então, aí, moça. Moça, 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 moça. Deu ruim, viu? Mas, gente, eu fico pensando aqui, claro, beleza não é tudo, né, uma mulher como essa, né, você fala bonita e tal. O que será que não ia bem no casamento pra ele tomar essa atitude, né? Porque assim, nada justifica... Nada. Nada justifica, você pode estar mal no casamento, falar, ah, a gente não tava bem num período, aí vou te trair e tal. Gente, traição é um negócio tão horrível. É. Tão horrível, deixa todo mundo chateado e tal. Ai, que complicado, que situação. Complicadíssimo, né? Bom, e esse teria sido o motivo. Só que aí, quem assistiu ontem ao Luciana By Night, viu que ela até mandou um beijo, né, mandou um beijo. Na verdade, ela citou o Marcelo de Carvalho como marido dela, né, porque ela recebeu lá o Edu Guedes e a Erika Reis. E aí, ela pegou e falou o seguinte pro Edu Guedes. Estou recebendo dois colegas de emissora, ele cozinha super bem, já pensou se me chama pra cozinhar? Eu não cozinho nada, meu marido cozinha bem. Então, ela se referiu ao Marcelo como ainda marido dela, só que o programa estava gravado. Ah, entendi. E ele foi gravado antes dessa notícia da separação, né? Quando ela apresentou o Super Pop na segunda-feira, ela já nem citou o Marcelo de Carvalho, porque o Super Pop foi ao vivo. O Luciana By Night, de ontem, estava gravado. Então, na segunda-feira, ela não falou nada, não fez nenhuma menção à sua vida pessoal e não vai falar muito, pelo visto, assim, pelo andar da carruagem, ela não vai falar tão cedo. E o de ontem, ela citou ainda como marido. É, complicado. Bom, logo a gente vai saber, né, o que realmente aconteceu, se foi exatamente isso. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, vamos falar de um casal que reatou, gente? E aí, agora, eu quero a participação de você aí de casa, viu? Pra ver se você, o que vocês acham desse casal junto de novo. Estamos falando do Vitor Chaves, da Poliana Bagatini. Gente, vocês lembram dessa história no ano passado? Que deu a maior treta aqui, né? Ah, eu lembro. O Zé, o Vitor, foi acusado pela própria Poliana de agredi-la, enquanto ela ainda estava grávida do segundo filho dele. Foi a maior história maluca, e por conta dessa suposta agressão, né, o Vitor, ele foi expulso do The Voice Kids. Eu lembro disso. Ficou só o Léo participando. E depois, o Vitor e o Léo perderam o entrego na Globo. Só que agora, também, o Léo Dias está falando pra nós que eles reataram, que eles estão juntos novamente. Gente, olha que coisa maluca. Pois é, a criança nasceu, né, o segundo filho do casal nasceu, no dia 1º de agosto. E aí, agora, fica a dúvida no ar, né? Porque quando ela acusou ele de agressão, e parece que não foi comprovado que houve, sim, um contato físico por parte do Vitor um pouco acima da média, acima do tom adequado, foi imposta uma medida protetiva na qual ele estava proibido de ficar perto da Poliana. Só que essa medida protetiva não foi retirada pela justiça, né, pelo Ministério Público, por ninguém. Ninguém tirou essa medida protetiva. Então, teoricamente, ele não pode estar perto da Poliana. Se ele chegar perto da Poliana, ele pode ser preso. Só que aí, o Léo Dias conta pra nós que eles estão juntos. Reataram o casamento em prol da família. Assim, se eles estão felizes, se eles superaram essa fase, é a mesma história que eu comentei do Naldo e da Moranguinho. Se superaram e tudo mais, deu tempo pra respirar, pra conversar, colocar os pingos nos is. Ótimo, essa é a decisão deles. Porém, é bastante delicado também, né? Muito, porque ela não sabe se a situação vai acontecer de novo. Apesar de que a pessoa pode não fazer nunca mais, enfim. Não sou de acordo, mas a gente deseja felicidades pro casal. A gente deseja felicidades pro casal. E a gente tá nessa dúvida, né? O que vai ser feito agora deles? O que a justiça vai fazer em relação a essa medida protetiva, né? Porque assim, se é uma escolha da pessoa, independente ali da medida protetiva, eu não sei quais são os conflitos perante a lei. Se a pessoa fala, não, pra mim tá tudo bem, perdoei, eu não sei se aí vale mais essa medida protetiva. Porque aí vai dar escolha, né, da pessoa. Sim, sim, sim. Tô dando uma olhadinha aqui, né, nas redes sociais, aqui no perfil do Revista da Cidade. Gente, deixa eu pegar até o nome dela aqui. La Salete Souza. Ela tá alertando aqui. Gabriel, o cantor Vitor desmentiu ontem no seu Instagram. Deixa eu só lembrar uma coisa pra você, viu, Salete? Lembra quando a gente falou aqui também que o Naldo e a Moranguinho haviam reatado? E aí o Naldo também foi lá pras redes sociais falar que não, não havia reatado. E uma semana depois, tinha lá uma live nas redes sociais sobre o que amava, que tava tudo certo, que eles reataram. É a mesma história. Olha, eles vão desmentir até que a justiça derrube a medida protetiva. Porque se o Léo, né, desculpa, se o Vitor se aproximar da Poliana, com a medida protetiva ainda em vigor, ele pode ser preso. Por mais que a Poliana tenha voltado atrás no passado em relação à denúncia que ela fez. A medida protetiva ainda existe. Era isso que eu tava questionando aqui. Será que não tem um conflito? Será que se faz valer a lei? Então, se faz valer a lei. Então, assim, até essa medida protetiva. Enquanto essa medida protetiva estiver em vigor, se o Vitor se aproximar da Poliana, ele pode ir pra cadeia. Então, óbvio que eles vão desmentir. É muito óbvio. Então, assim, vamos tocar o barco, né? Deixar aí, ver quais serão os próximos capítulos dessa história. Mas, desmentir, ele vai até que essa medida protetiva exista. Até que ela caia. Não estamos fazendo nenhum juízo de valor em relação ao fato deles terem reatado. É que a gente sempre fica muito, muito apreensivo quando um caso de agressão, né, que foi o caso da Poliana, ela foi agredida pelo marido e ela voltar atrás acreditando que, ok, né, que ele se recuperou. O Vitor não é o tipo de artista que aparenta ser uma pessoa agressiva, né? E eles ficaram bastante tempo separados. No caso deles, eu acredito que deu tempo de repensar, de rever muitas coisas. Diferente do Naldo e da Mouranhinha, que o negócio aconteceu um mês depois e já estava ali, né? Mas ela estava grávida, já teve o nenê, tá tudo certo. Já teve o nenê, tá tudo certo agora. Mas é bem novinho, o nenê nasceu. Nasceu em agosto. É, nossa, você imagina o Vitor querendo ver. Ah, sim, sim. São diversos fatores. A gente sabe que todos os casais brigam, né, mas quando vai para a agressão, meu bem... Ah, não, aí perder o respeito é muito complicado. Você conseguir a confiança da pessoa novamente depois, ah, é um trabalho, você tem que querer, é demais, né? É o que eu imagino, né? Nunca passei por uma situação dessa. Então, amor, vamos em frente. Boa sorte pro casal. Seguimos em frente. Se perdoou, perdoou, tá tudo certo. A gente entende, né? Claro, entende. Cada um faz o que quer da vida. É assim que funciona, né? É assim que a banda toca. Você vai falar da Anitta agora? O que aconteceu com a Anitta? Menina, olha que história, né? A gente já está há uns anos aí falando desse processo que está rolando da ex-empresária dela, Camila Fialho, contra a Anitta. Acontece que a Anitta vai ter os bens bloqueados se ela não pagar os 3 milhões que ela precisa pagar para a Camila Fialho. Só que assim, é um valor muito pequeno, ainda perto de toda a multa que a Anitta pode vir a pagar para a Camila. Só para você ter uma ideia, a Anitta pode vir a pagar 30 milhões de reais para a Camila. E esses 3 milhões que ela precisa, na verdade, que ela precisa pagar para a ex-empresária, se a Anitta não pagar, ela vai ter todos os bens dela bloqueados. Então assim, propriedades, conta bancária, enfim, um monte de coisa aí até que a Anitta vá lá e pague, né? A multa que a Anitta tem que pagar, o que está estipulado por enquanto, está aí na casa dos 14 milhões. Só que, só que esse valor que nem comentei com vocês, pode chegar aos 30 milhões... Nossa, 30! 30! Porque pode ser acrescida ainda uma taxa aí a respeito dos ganhos que a Camila deixou de ter com o contrato interrompido. Então aí pode sim chegar a casa dos 30 milhões, tá? Bom, a Anitta, obviamente, que está fazendo de tudo, ela e a equipe dela estão fazendo de tudo para não ter que pagar esse valor, né? Mas se eu fico pensando assim, uma multa, ela não é estipulada em cima do que você vem... De contratos. É, de contratos. Mas em cima do que você já ganhou com a pessoa, não é? Exato. Ela não chegou a ganhar 30 milhões nunca. A Anitta com a Camila. É, com a empresária. Eu acho esse valor muito surreal, não vai chegar. Eu também acho. É muito abusivo. Eu também acho. Parece juros. Eu também acho, eu acho que é bem acima do tom. Esses 14 milhões é capaz, sim, que a Anitta pague para a Camila. Até os 14. Mas você acha que ela chegou a faturar isso nesse período? 14 milhões? Olha, não sei. Não sei, a gente não sabe também. Eu não sei porque eu realmente não sei quais eram as posses da Anitta. Eu sei que, assim, ela estourou nas mãos da Camila Fialho, né? Ela surgiu com a Camila Fialho, né? Com a música. Porque, assim, a Anitta, antes do show das Poderosas, ela não era conhecida. É, eu acho que é outra questão que entra também. Sim. Não é só em cima do faturamento. Não, 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 não. Então, é a questão do contrato, né, Márcio? É a questão do contrato. Porque, assim, a gente não sabia que a Anitta ia chegar no patamar que ela chegou hoje. Porém, ela estava nesse movimento de crescimento de carreira. E era um crescimento alucinante. O contrato foi rompido em 2014. Gente, tem quatro anos aí. Só que a Anitta já estava aí figurando como a artista mais requisitada no período. Foi rompido indevidamente, é isso? Foi rompido indevidamente. Indevidamente. A Anitta quis tomar conta da própria carreira. Deu no que deu, né, gente? Estourou aí, está fazendo sucesso até fora do país. Só que ela não honrou o compromisso com a Camila. Ela podia fazer isso, né? Lógico, ela pode sair, não tem problema. Só que a questão é que ela não honrou. Foi isso? Ela não honrou. É exatamente isso. Na verdade, ela não podia... Assim, ela poderia sair se ela pagasse o que estava. Estava estipulado em contrato como uma multa contratual. E quanto será que era essa multa? Porque, olha, era melhor ter pago lá atrás. Olha, a multa provavelmente era muito alta, porque a gente está falando de muito dinheiro aqui, né? É muito, é muito alto. É muito dinheiro, muito dinheiro. 14 milhões para começar. Na verdade, 3 milhões para começar, né? 3 milhões é o início de tudo. Mas a multa, a indenização, já chega na casa dos 14 milhões. Então, a Anitta pagaria essa parte. Esses 3 milhões seriam deduzidos desses 14. Só que ainda pode chegar aos 30 por conta disso, né? Pelos lucros que a Camila deixou de ter nesse período em que a Anitta... Nesse período em que a Anitta não está com ela, nesses 4 anos. Só que a Anitta está fazendo um jogo duro desde então, tá? Esse caso aí do processo que está rolando, toda hora que vai, volta, os advogados da Anitta tentam arranjar aí uma maneira da Anitta não colocar, não dar o dinheiro dela para a Camila. E agora, a nova intervenção que os advogados, que os representantes da Anitta fizeram, foi abrir uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza que conduz a disputa entre ela e a Camila. A Anitta e o time de advogados da Anitta estão achando que a juíza que está julgando o caso está agindo com parcialidade. O que ela está querendo mesmo é que a Camila se dê bem, né? Eles estão achando que a juíza está só favorecendo a Camila, que só está vendo o lado da Camila e está deixando de avaliar também as questões que a Anitta está colocando em pauta. Então, assim, enquanto esse recurso que foi aberto ainda não for julgado e definido lá pelo Conselho Nacional de Justiça, a Anitta não vai colocar um centavo, não vai dar uma balinha para a Camila. Então, depois da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que a gente não sabe qual será, aí sim, talvez, a Anitta deposite algum dinheiro. Então, assim, essa ação que a Anitta abriu é contra a juíza que está julgando. Ela está pedindo para entrar um outro juiz na história, para retomar o processo desde o começo. Então, isso, gente, vai demorar ainda muito tempo, porque se o Conselho Nacional de Justiça falar, olha, realmente essa juíza aí está pisando no tomate, o processo volta para o estágio inicial, se o Conselho decide colocar um outro juiz. Aí, se o Conselho falar assim, não, está tudo dentro dos conformes, Anitta, prepara os boletos, meu bem, porque aí depois vai vir chumbo grosso para você pagar, né? Perfeito até o último dia da vida dela, né? Porque se a gente falar em 30 milhões, é muita coisa, muito dinheiro. Preferível ela ter pago o contrato lá atrás, não é, Gabriel? É, pois é. Mas naquela época, eu acho que ela não tinha tanta grana assim, né? Pois é. Tanta grana desse jeito. Mas aí dava para negociar, parcelar, enfim, né? Aí, complicado. Acho que foi uma atitude precipitada. Bom, vamos fofocar muito. Vamos, porque, ó, mais uma bomba aí para vocês. Mais uma, mais uma. Sabe quem foi demitido? Quem que foi demitido? Ainda não foi demitido, mas ele vai ouvir isso muito em breve. Ele já falou isso muitas vezes para as pessoas na televisão. Quem? Vai ouvir isso muito em breve. Estamos falando de Roberto Justos, gente. Pois bem, lá no site Notícias da TV, a gente fez a apuração corretinha a respeito da permanência de Justos na Record. E aí, a Record já bateu o martelo. Não vai renovar o contrato com ele. Não vai renovar o contrato com Roberto Justos. E aí, vocês ficam pensando, né? Poxa, mas o Roberto Justos, ele não ia apresentar o Power Cup? Ele apresentava a Fazenda? O que que aconteceu? A Record está reformulando aí a sua grade, né? E aí, a Record está com dois grandes apresentadores, dois bons apresentadores, que assim, em termos artísticos, eles mandam melhor do que o Roberto Justos, que são Gugu Liberato e Marcos Mion, né? E aí, eles falaram, poxa, a gente precisa dar trabalho para essa galera aqui, né? E aí, colocaram o Gugu para fazer o Power Couple. E aí, a Fazenda, que vem aí no segundo semestre, eles ainda estão na dúvida se deixam aos cuidados de Gugu ou se deixam aos cuidados de Marcos Mion. É provável que o Mion assuma porque o Gugu está em via de ter um programa de auditório no segundo semestre e ele ficaria muito sobrecarregado. Acontece que, gente, olha só como a vida dá voltas, né? Roberto Justos, no ano passado, ele resolveu sair completamente, no final do ano passado, ele decidiu dedicar a vida dele completamente à TV e saiu das empresas que ele gerenciava, de todas as agências de publicidade. Mas ele saiu completamente? Saiu completamente, ele inclusive vendeu a parte dele, né, das agências, o grupo dele, para um grupo estrangeiro. Jura? Eu achei que ele nunca fosse fazer isso, né? Pois é, que ele achou que ele estava super em alta ali, né? Porque, poxa, comandou dois realities, né, num ano só, o Power Couple e a Fazenda, e dois realities que deram audiência para a Record. Então, ele estava acreditando que ele seria mantido no cargo. Só que ele não esperava toda essa reviravolta que rolou ali na Record, né? Em relação ao programa do Marcos Mion e em relação ao programa do Gugu Liberato. E aí, agora, o Roberto Justos não faz mais parte dos planos da Record. Acontece que, gente, teve esse lance do Roberto Justos, né? A Record avaliou que ele não foi bem como apresentador, né? Por mais que ele tivesse ouvido isso da direção na época, que estava tudo ok dentro dos conformes, a Record achou que ele estava muito engessado, muito robótico, na verdade, na condução dos dois realities, que foi uma crítica que ele recebeu durante anos lá na Record. E aí, a Record falou, bom, temos outros dois apresentadores mais desenvoltos e ele não terá o contrato renovado. Mas, enfim, ele está aí tentando permanecer na TV. Ele está com um projeto aí de manter o aprendiz, está oferecendo para outras emissoras. Ah, e ele tem vários contatos, né? Toda sorte do mundo aí para ele. Sim, sim. Deve ter uma reservinha de dinheiro, né, minha gente? Ah, sem sombra de dúvidas. Meu amor, vamos novelar. Vamos falar de um outro lado do paraíso. Sim, existe novelar, não existe novelar, mas não quer. Vamos inventar. O que vai acontecer hoje na novela, né? O casamento da Clara com o Renato, que vai dar ruim, vai dar ruim. Clara vai desmascarar o Renato hoje. Hoje. É hoje, gente. É imperdível. Bom, e o que vai acontecer também nos próximos episódios? Sabe aquela treta da Nádia com a Raquel? Sim. Por causa do preconceito. Nádia super racista. Sempre deu um jeito de reforçar que a Raquel era uma pessoa menor pelo fato dela ser negra. Sim. Pois bem, minha gente, isso vai cair por terra. Sabe por quê? Por quê? Nádia terá um netinho negro. Aí você fala, ah, legal, o Bruno vai ter um filho com a Raquel? Não, 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 gente. É o filho do Diego com a Karina. Mas como? Exato. Olha que história maluca. Olha que história maluca. O Diego, que é uma pessoa branca, a Karina, que também é branca, bem branca, por sinal, a Karina, eles vão ter um filho negro. E aí, depois, eles vão fazer um exame de DNA e vai ficar comprovado que sim, né? A criança, que vai se chamar Marquinhos, é filho dos dois. Mas por que, então, que a criança é uma criança negra? A mãe ou o pai da menina deve ser negro. Na verdade, é outra coisa. O que que é? A voz da Nádia e do Gustavo, do juiz Gustavo, eram negros. Os avós da Nádia e do Gustavo eram negros. Ah, olha que incrível. Foi parar na... Voltou pra quarta geração, gente. Olha que incrível, que é possível sim. Então deixa eu ficar aqui de novo, que eu acho que o meu microfone deu uma falhada, né? Então, o Marquinhos, que é o filho do Diego e da Karina, ele vai nascer negro. E aí, a Nádia vai se apaixonar pela criança. E só que, antes dela se apaixonar pela criança, eles vão pedir um exame de DNA pra saber como assim, né, um neto negro, né, meu filho é branco, a menina é branca, ela deve ter saído com outra pessoa. Não, vai ser neto dela mesmo. Só que aí, depois que o exame de DNA estiver pronto, aí vai lá vir o passado da Nádia e do Gustavo, e eles vão falar que ambos tinham avós negros. E por isso que a criança, né, o neto deles, nasceu negro. Só que aí, o nascimento dessa criança vai ser ótimo. Por quê? A Nádia vai se apegar demais à criança. Ótimo! Vai ter um momento em que a Karina e o Diego, eles vão se separar. Só que aí, a Nádia vai falar, não, peraí, né, a Karina vai querer levar o filho, né? Ela não vai deixar. Então, ela vai perceber que a Karina não cuida bem da criança. Ela vai falar, não, o Marquinhos vai ficar comigo. Ela vai dar um jeito e vai ficar com o neto dela. E vai ser assim, ó, um grude. Aí, entra o Bruno na história. O Bruno vai ver, né, que a mãe dele tá ali, super se relacionando bem com a criança. Você vai falar, olha, então, é o seguinte, tá na hora de você ir lá e pedir desculpas para a Raquel. No mínimo! Ela, ai, pedir desculpa do quê? Nunca fiz nada, tal. Imagina! Todas essas brincadeiras preconceituosas que você já fez com ela, os comentários. Ela falou, não, eram brincadeiras. Eu nunca fui preconceituosa com ela. Ela, inclusive, quando eu tava doente, ficou aqui em casa, eu cuidei dela. Mas a gente já bem viu, né, a maneira como foi cuidado, né? Ótimo, ela foi muito preconceituosa. Só ali, ó, dando aquelas alfinetadas. E a Raquel, né, além de ser negra, ela veio do quilombo lá de Palmas, né? E aí, tem todos... A Nádia fez várias piadas, né? Falando assim, ai, lá no seu quilombo não tinha geladeira. Eu lembro, eu lembro. Coisas desse tipo que eram, assim, pesadonas. Só que aí a Raquel virou juíza, né, gente? E aí, o jogo começou a virar. Fato é que o Bruno vai falar assim, se você não for lá agora e pedir desculpas pra Raquel, eu vou sair daqui de casa. Ah, mas demorou pra ele sair da casa também, não é? E aí, a Nádia vai ficar, assim, com a pulga atrás da orelha, então ela resolve, sim, ir lá pedir desculpas pra Raquel. Não quer que o filhote saia de casa, né? Não quer. Eu não entendo essa composição genética de quando replica, não sei o quê, mas interessante, eu achei muito legal. Demais, demais. Muito legal. Aí, a Nádia vai chegar lá na casa da Raquel, né? Aí, a Nádia já vai começar dando umas alfinetadas aí e tudo mais. Só que aí, depois, vai dar tudo certo, elas vão se abraçar, chorar, e aí a Nádia não vai ser mais essa pessoa preconceituosa. É que mistura um pouquinho do ciúme de sogrinha. Existe mesmo. É que é normal, acontece, né? Nossa, que legal que reviravolta é essa, eu não sabia. Vai ser muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu soube que isso ia acontecer. Isso, vai acontecer logo? Mês que vem. Ai, gente, vou ter que dar tchau. Um beijo, mas amanhã a gente tá de volta, viu? Até amanhã.